fala gente boa tudo bem esse vídeo é rápido que eu estou muito objetivo e minha objetividade vai falar o seguinte muita gente quer ser amado nas redes sociais as pessoas estão nas redes sociais elas querem reconhecimento aliás reconhecimento é o que faz o ser humano se mover o ser humano ganha dinheiro porque ele quer reconhecimento o ser humano casa com alguém que é bonito porque ele quer reconhecimento o ser humano tem uma casa linda que ele quer reconhecimento o ser humano quer reconhecimento ponto então não vamos fingir que não queremos isso estamos nas redes sociais para ter reconhecimento produzimos um bom conteúdo para ter a nossa autoridade reconhecida naquele assunto que abordamos correto então é o seguinte como é que a gente faz para ganhar uma coisa a mais nas redes sociais da nossa audiência do que só reconhecimento ganhar amor ganhar carinho ganhar devoção o qual é o elemento que faz com que as pessoas de fato se interessem pela gente se interessem pela vida da gente tem uma conexão emocional com a gente porque lembra pessoas que têm uma conexão emocional com você são os mais fortes candidatos a comprar aquilo que você recomenda seja os seus produtos seja os produtos das marcas que você representa então vamos lá o que que a gente tem que fazer para que as pessoas se conectem carinhosamente com a nossa personalidade a gente tem que surpreendê-las positivamente e hoje nos dias de hoje eu observo que as pessoas que mais ganham esse carinho da audiência são as pessoas disponíveis sim as pessoas estão surpreendendo com as pessoas que produzem conteúdo que tem uma certa notoriedade que tem uma certa audiência mas que respondem os comentários mas que respondem as mensagens e box inbox mas que dão a atenção para a sua audiência então mesmo que você seja bem pequenininho seus canais estejam começando já comece com essa mentalidade se você se disponibilizar a solucionar pessoalmente os problemas da sua audiência essas pessoas terão mais chances de serem cativadas pela sua personalidade e consequentemente de comprar de você então disponibilidade é a nova moeda se você acha que aquele guru ele precisa estar disponível para se manter dentro em cima de um pedestal eu te digo que pode ser que isso tenha se modificado que hoje as pessoas estão se conectando mais com quem está disponível e principalmente interessadas de fato nelas essa é a minha dica de hoje pessoas estão pagando pela sua disponibilidade que você vai fazer com essa informação não sei mas isso é o que eu estou observando hoje nos relacionamentos virtuais que tenho acompanhado por aqui me diz aqui o que que você acha de estar disponível para sua audiência e o que que você faz ou o que que você pretende fazer para manter essa conexão da disponibilidade e falar com quem procura por você valeu então um beijo e até o próximo vídeo e aí